Os Rabbids invadiram o McLanche Feliz e você pode se juntar a eles. São nove brinquedos incríveis. Agora com o Cheeseburger Pulenguinho, uma nova e deliciosa opção. Angry Birds chegaram no McLanche Feliz, com oito pelúcias para brincar. E escaneando o código do brinquedo, você pode ter ainda mais diversão. Com danoninho de sobremesa. Arriba Snoopy e seus amigos para a primeira vez só ao cinema e no seu Happy Meal. Carrega a nova Apepi Studio e inizia subito a esplorar. É tornado! Cerca nuovi amici esclusivos no safari de Yahoo! E scarica o seu livro digital interativo no Happy Studio! Scegli chi vuoi diventare con My Little Pony e Transformers! E scopri gostosa frutta e verdura nel tuo Happy Meal! Os super-heróis mais famosos em uma nova aventura! Lego Batman, o filme, chegou com oito brinquedos no McLanche Feliz! Praticar esportes é saudável e divertido! Alvo identificado! Prossigam com extrema cautela, rapazes! Missão Diversão. Os personagens do novo filme Os Pinguins de Madagascar chegaram ao McLanche Feliz! E tem mais! Agora, Danoninho é a opção de sobremesa! Taratatata! O mundo mágico de My Little Pony chegou ao McLanche Feliz com máscaras e brinquedos incríveis! Taratatata! Os Transformers chegaram com máscaras dos personagens, brinquedos incríveis e muita ação no McLanche Feliz! Taratatatata! A diversão continua com Danoninho de Sobremesa! No McLanche Feliz! Snoopy e seus amigos chegaram com 12 brinquedos divertidos! No McLanche Feliz! Taratatata! E a diversão continua com o Danoninho. Que comece a corrida! Mario Kart 8 chegou ao Mc Lanche Feliz, com muita diversão e brinquedos incríveis! Um cheeseburger polenguinho, uma deliciosa opção para caixinha! Minions, no Mc Lanche Feliz, com 15 brinquedos incríveis e muita diversão! TARATATATATÁ! NUMBER 2 E DO MOGillon BAN doing a matchstick Cantina Deve ser ident Rebecca Criar histórias assustadoramente divertidas. Agora com o Cheeseburger Polenguinho. Uma nova e deliciosa opção. O que os Minions e o McDonald's têm em comum? Ambos começam com a mesma letra. Têm suas próprias estrelas. Valorizam os detalhes. São queridos por pessoas de todas as idades. Agora você poderá ter os dois ao mesmo tempo. Batatas Minions para a família e o caldo Alfredo Banana com três opções de caldo. Chocolate, caramelo e banana. Promoção por tempo limitado. Finn, Jake e seus amigos fantásticos. Os personagens de Adventure Time trazem um surpreendente mundo de diversão no Mac Lanche Feliz. A diversão continua com o Danoninho de sobremesa. Toda a fofura de Hello Kitty e sua turma em quatro lindas máscaras. No Mac Lanche Feliz. Praticar esportes é divertido. Pela primeira vez, Catero com brinquedos incríveis para fazer a alegria da turma toda. No Mac Lanche Feliz. A diversão continua com o Danoninho de sobremesa. Brinquedos incríveis do personagem O do novo filme Cada Um na Sua Casa. No Mac Lanche Feliz. A diversão continua com o Danoninho de sobremesa. Você pode viver grandes histórias com os brinquedos e acessórios da Barbie no Mac Lanche. A diversão continua com os brinquedos. Só no teu Happy Meal! Divertite com a tua família Insieme a Nerf e Nerf Rebel Que trovi no teu Happy Meal E preparati a 30 giorni de jogo Metti in mostra il tuo stile esclusivo Con Monster High e Max Steel E scarica il tuo libro digitale interattivo Da Happy Studio! Crea il tuo mondo magico Con Barbie e Skylanders E li trovi nel tuo Happy Meal E scarica il tuo libro digitale interattivo Da Happy Meal Bersaglio identificato Procedere con estrema cautela ragazzi Scopri il nuovo film dei pinguini di Madagascar E scarica i tuoi libri digitali interattivi Su Happy Studio! Bumblebee! Crea la tua squadra con Little Spets Shop e Transformers E scopri gustosa frutta e verdura nel tuo Happy Meal!